O presidente moçambicano Felipe Jacinto Nunes anunciou hoje na província de Nampula que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, do Rwanda e desse ADC, comunidade de desenvolvimento da África Austral, recuperaram todas as zonas ocupadas por terroristas na província de Cabo Delgado. Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas, estando a decorrer operações de limpeza, esclarecimento combativo e o reestabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefone móvel, banca, estradas, pontes, centros de saúde, entre outras. Apesar da recuperação das zonas anteriormente ocupadas por terroristas em Cabo Delgado, o estadista moçambicano apelou ao reforço da vigilância popular nas comunidades para impedir qualquer infiltração. Continuamos a alentar a máxima vigilância, porque o terrorista é suspeito e nunca tem o espaço permanente onde vai atuar. Por isso, todo o povo moçambicano do Rwanda Maputo, mantenhamos a vigilância, porque esse inimigo é perigoso. A situação tende a melhorar a cada dia, o que leva a que alguma população esteja a regressar às suas zonas de origem. Contudo, aconselhamos a observar recomendações das estruturas locais que variam da zona para zona, para melhor recomendar. Felipe Inho, se falava nas celebrações dos 47 anos da assinatura dos acordos de Lusaka, que culminaram com a proclamação da independência de Moçambique. As celebrações deste ano acontecem num momento particularmente desafiante para o nosso país. Para além dos cíclicos desafios relacionados a mudanças climáticas, que provocam secas, cheias de ciclones, o país ressente-se da pandemia da Covid-19 e da intranquilidade provocada por militares da alta intitulada Junta Militar da RENAM. E para agravar, Moçambique está a ser vítima da agressão do terrorismo internacional. Os terroristas realizaram seu primeiro ataque armado no dia 5 de outubro de 2017, na localidade de Auás, distrito de Moçimba da Praia. Até hoje, essas ações terroristas já resultaram em mais de 2 mil mortes dos nossos concidadãos. Os ataques terroristas em Cabo Delgado causaram mais de 2 mil mortes e 800 mil deslocados desde outubro de 2017. E para agravar, Moçambique está a ser vítima do terrorismo internacional.